Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo que estou aqui trazendo para vocês Mais um Shadow of Tomb Raider Estou aqui na primeira parada Na primeira Na primeira acampamento aqui disponível Depois da bagunça toda E a gente vai continuar aqui atrás Acabamos com o Hork Né Agora a gente está tentando ir atrás do Gonzales Não sei se a gente vai conseguir parar de novo Aqui é a Equipe Zeta O Alto Conselho está sendo invadido Precisamos Vamos ver se A gente vai conseguir falar assim O Alto Conselho foi massacrado O Comandante Hork precisamos de suas ordens Hork também morreu Então quem está no comando, merda? Recuar, recuar Todas as unidades recuas Mas se encontra o perímetro Não tem mais perímetro Está todo mundo morto Só dá um fora daqui Cara, tá, peraí Cara, tá, peraí Cara, tá, peraí Nossa É, eu não tinha imaginado uma coisa dessas Mas tudo bem Cara, tá, peraí Combina Ou grata Volte Que diabos É, eu não tinha esperado É, eu não tinha certeza É só É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tchau! 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 Deixe que o sol se apague e que a escuridão suma com o mundo que conhecemos. Deixe que a sombra passe e que a luz brilhe em um mundo criado por nós. O poder de Goku-Gun! Destrua aqueles que querem arruinar seu poder e que potencial! Tá doido! Destrua aqueles que querem arruinar seu poder! E potencial! O Vulcão nos proteja! Nos que... Nos ajude a repotelar e criar... Fortaleça e eleve! Destrua aqueles que querem arruinar seu poder e potencial! Cucucan! Nos proteja! Nos esquie! Nos ajude a rebotelar e criar! Fortaleça e eleve! Cucucan! Nos esquie! Destrua aqueles que querem arruinar seu poder e potencião! Desses ímpares, temos que liberar a energia de as alunas. Para um lugar secreto, cuidado! O que você tem que ser? Ainda são de que os comandos não conseguem se reconheceram o que eu conheço. Encontre-me! Ela não pode interferir. Pocê tem que perder! Destrua os横itiados! Destrua o seu poder, seu poder e sua vida no poder. Desmalando seu poder, está at…. Ainda há um cheiro de atenção! Vamos lá Tá doido Agora acaba Deixe que a sombra passe E que a luz brilhe em um mundo criado nosso Já tenho Tá doido Essa é a última Nada me impedirá De recriar o mundo Hoje tomaremos o controle Do nosso destino Eita Tá doido Eita 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 Em O que é isso? E aí E aí E aí Toda minha vida Você não derrotará um Deus A primeira A primeira onda Agora chega E aí E aí E aí Não E aí Hahahaha! Tá, beleza. Eu protegerei, pai Titi! Só você! Eita! Hahahaha! É o teu lado errado! Caraca, cara! Tô achando o Titi! Eita! 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 A Eita! 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Agora sim, vamos lá, mais uma vez. Agora sim. Ataque o quanto quiser, mas o Kahn só me tornará mais forte. Arrogante. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Sacrificaram o deus? O sacrifício é o meu dever. Mas se meu treinamento falhar, o fogo carmesim me guiará e me fará manter a promessa. Eu gosto desse mundo. Ele não é perfeito. Mas tudo o que eu amo agora está nele. Depois de hoje, o eclipse não nos representará mais. Ficaremos com o sol e você eliminará a sombra. Não, não, não. Proteja, pai de ti. Por favor. Por favor, Lara. Protegerei. Ah! Oh meu Deus! Oh, não! Ah! Sacrificando o sol Honorato, minha mãe, uma guerreira, rebelde e rainha. Ela será venerada por gerações. Sinto saudade. Agora, como quis seu espírito, uniremos Pai Titi. Obrigada. Vou voltar para Kwa Kya Kwa amanhã. Mesmo? Está com saudade da selva? Vai atrás das tais árvores de peixe? Abby e eu vamos passar os dias juntos. Fico feliz. E você? Acho que eu vou ficar aqui mais um pouco. Vai restaurar mais alguns artefatos? O que vai fazer? Não sei. Vou ver com o Wesley. Ele vai me dizer o que temos que fazer para reconstruírem Pai Titi. Nossa. Chega de procurar. Eu quero ficar entre os vivos. Não tem que fazer as malas ou algo do tipo? Não. Vou ficar aqui com você até amanhã. Você é bem-vinda para ficar o tempo que quiser. Boa viagem, Jonah. Quando o Pai Titi estiver restaurado, talvez possa me juntar a você e aprender mais sobre o mundo lá fora. Quando quiser. É só me avisar. Você também, Yutu. Só se ele quiser. Então, Jonah. A história disse que você tem uma namorada. Nós iremos para o seu casamento. Opa! Caralho, o cara já está casando. Mostra o projeto do novo desenho. Claro. Ser muito bonito. Eu acho que é isso. Bem, mais uma série completada aí no canal. Vamos ver a próxima que a gente vai trazer. Cara, eles criam. Eles sabem criar, cara. Não tem muito... Acho que é sim uma coisa que eu gosto de... 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 De um jogo, né? Assim que deveria ser. O jogo deveria ser entregue completo. Sem... Se depois tiver alguma aventura a mais que eles querem acrescentar, tudo bem. Faz a DLC aí e bota, mas... É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscrevam no canal. Até a próxima. Mais vídeo. Mais uma série. Valeu. Mais uma série. Obrigado.